Fala galera, somos do canal O Músicos Top, hoje vamos falar sobre Belmonte e Amaraí. Belmonte e Amaraí, uma história de sucesso e legado na música sertaneja brasileira. Barra Bonita e Rui Barbosa, duas cidades que viram nascer dois talentosos artistas que, juntos, formaram uma das duplas mais emblemáticas da música sertaneja brasileira, Belmonte e Amaraí. Pascoal Zanetti Todorelli, conhecido como Belmonte, nasceu em 2 de novembro de 1937, em Barra Bonita, enquanto Domingos Sabino da Cunha, o Amaraí, veio ao mundo em 11 de outubro de 1940, em Rui Barbosa. A trajetória da dupla ficou marcada pela gravação da música O Saudade de Minha Terra, um verdadeiro clássico lançado em 1966, que se tornou um hino da música sertaneja no Brasil. Essa canção icônica foi regravada por renomados artistas como Chitãozinho e Chororó, Milionário e José Rico, Sérgio Reis e Michel Teló, evidenciando a influência duradoura deixada por Belmonte e Amaraí. Antes do encontro que moldaria suas vidas, Belmonte teve experiências musicais ao lado de Belmiro e Tibagi, enquanto Amaraí foi parceiro de Amoroso e, posteriormente, de Tibagi. Foi em 1964, no Café dos Artistas, localizado no Largo do Paissandu, em São Paulo, que o destino uniu Belmonte e Amaraí. Esse estabelecimento era conhecido como o ponto de encontro de violeiros amadores e cantores em busca de oportunidades no início de suas carreiras. A partir desse momento, a dupla começou a se apresentar em churrascarias, circos e praças de cidades do interior, conquistando gradualmente seu espaço no cenário musical. Em 1966, eles gravaram seu primeiro LP, intitulado O Saudades da Minha Terra, pela RCA Vitor, a convite do renomado diretor artístico Nenete, da dupla Nenete e Dorinho. Esse álbum alcançou um feito extraordinário para a época, vendendo mais de um milhão de cópias e se tornando um marco no gênero sertanejo. O grande sucesso desse trabalho foi a faixa título, uma composição de Belmonte e Goiá, que se tornou uma referência no universo musical sertanejo. Ao longo de sua carreira de oito anos juntos, Belmonte e Amaraí gravaram seis LPS, cada um com doze músicas, e venderam mais de dois milhões de cópias. Sucessos como O Mercedita, Pombinha Mensageira, A Fronha, Desde que Te Vi Morrendo de Amor, Entre Lágrimas, Lágrimas da Alma, Desventura, Te Amarei Toda a Vida, Capricho do Destino e O Saudade de Goiás fizeram parte da trilha sonora da vida de muitos fãs da música sertaneja. Infelizmente, a trajetória da dupla foi interrompida de forma trágica em 9 de setembro de 1972, quando Belmonte faleceu aos 34 anos em um acidente de carro, após um show em Itápolis. Essa perda precoce deixou um vazio na música sertaneja, mas o legado de Belmonte e Amaraí continuou a ecoar. Amaraí seguiu sua carreira solo e também formou parcerias musicais com outros artistas ao longo dos anos. Em 1999, ele decidiu homenagear seu pai e retomar o nome Belmonte e Amaraí, dessa vez ao lado de seu filho Francis Douglas da Cunha. A dupla pai e filho cantou junta por 17 anos, mantendo viva a sonoridade e a tradição musical que marcaram a história da dupla original. No entanto, em 21 de julho de 2018, aos 77 anos, Amaraí nos deixou vítima de um infarto na cidade mineira de Alfenas, para onde havia se mudado para ficar próximo de seu filho. Hoje falamos sobre o Belmonte e Amaraí. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal, se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades, te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top, quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal, você receberá benefícios incríveis. E contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão seja membro e junte-se a nós agora mesmo.